No oeste do estado, o temporal que atingiu a região durante a madrugada foi considerado pela defesa civil como um dos piores dos últimos anos. Em Chapecó, o vento forte destelhou pelo menos 90 casas e derrubou este pinheiro sobre uma escola. Em Chanchereus, ventos chegaram a 110 km por hora e houve queda de granizo. Nesta propriedade, 40 suínos morreram depois que um pinheiro arrancado pelo vento caiu sobre o chiqueiro. Prejuízo de 15 mil reais. Em Criciúma, choveu em 36 horas quase todo o previsto para o mês de agosto. A defesa civil do município monitora rios e encostas de quatro bairros. No balneário Rincão, um pescador morreu durante a madrugada depois de ser levado pelo mar. O barco onde ele estava virou por causa das fortes ondas. Em Lages, vários bairros estão alagados e centenas de famílias foram atingidas. A principal preocupação é com os rios que cortam a cidade. O rio Cará transbordou atingindo o centro e o rio Caveiras também pode provocar enchente se a chuva continuar. Em Itajaí, a defesa civil monitora as encostas e os rios da cidade. Apesar da forte chuva, o nível do rio Itajaí-Açu ainda é normal. Em Balneário Camboriú, uma residência foi interditada com risco de desmoronamento no Morro da Pedreira e a família foi orientada a deixar o local. Outras casas também estão sendo acompanhadas e podem ser atingidas. Deslizamentos também em Joinville. Esta encosta, que estava sendo preparada por uma construtora, veio abaixo, comprometendo a casa vizinha. A obra foi interditada pela defesa civil. No Meio Oeste, amanhã foi de limpeza em vários municípios. Há registros de estragos em pelo menos oito cidades da região. Em Capinzal e Ouro, cerca de 100 casas foram danificadas pelo temporal. E a força do vento chegou a derrubar postes de luz e antenas caíram sobre várias casas. Em Tubarão, o acumulado de chuva dos últimos dois dias chega a quase 90 milímetros. O rio que corta a cidade está com nível acima do normal e é monitorado pela defesa civil. No Morro do Caeté, o muro desta casa ficou suspenso depois que a terra embaixo da construção deslizou. Em Capivari de Baixo, a água invadiu a pista de um dos trechos não duplicados da BR-101 e o trânsito é lento no local. Legenda Adriana Zanotto